Essa vez, eu sou viante de você Queira se iludir Pensando como deve agir Se conseguiu E levantou Mas se feriu Ao saber quem eu sou Eu sou viante de você Se quer saber Eu sou viante de você Eu sou viante de você E eu sou viante de você É paz De mais É paz É tarde demais É tarde demais O tempo já passou É tarde demais E quando for voltar Um dia quando vai chegar Vou começar a partir Esqueça de se despedir Eu só não queria dizer amém 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 Eu só não queria dizer amém